Quando muitas famílias deixam de comer carne vermelha, o consumo do pescado cresce bastante. E quem comemora, claro, são as peixarias. Mas vem cá, você sabe identificar quando o peixe está sadio? Comprar o melhor peixe, tem coisa pior que leva para casa, às vezes o sabor não está tão bom, né? Ou às vezes a qualidade não ser boa e isso pode representar um risco para a saúde, né? Pesquisas, pesquisar antes de comprar o produto é muito importante. Isso que nós vamos ver agora na reportagem da Patrícia Piaça, que tem dicas aqui pra gente. O movimento nessa peixaria no setor Recanto do Bosque, em Goiânia, já é maior. Reginaldo procurou lugar para garantir o almoço de domingo. A caranha assada, né? No forno. Aí, aquele fornamento, né? Para o almoço, são lá em família. José Lucas pesquisou o preço em outro ponto do setor antes de fechar a compra. Ele já sentiu diferença no valor do pescado. Eu fui na feira ali agora, pesquisei, lá estava mais caro. Eu sempre gosto de pegar aqui, às vezes, pô, pega tudo aqui com eles aqui. Sai mais em conta. Sai mais em conta. Nesse período do ano, o consumo de peixe aumenta consideravelmente. Julivan, dono da peixaria, está otimista com as vendas. Devido à cultura do pessoal nessa época consumir mais peixe, principalmente nos dias que é quarta e sexta, sim, aumenta bastante as vendas, né? Estamos aí na expectativa muito boa, em média de 50% a 70% do aumento das vendas. O empresário conta que entre os preferidos do consumidor estão o pintado e os peixes sem espinho, como o filezinho da tilápia. Ele confessa que, por causa da grande procura, os preços ficaram mais salgados, mas que adotou estratégias para não pesar tanto no bolso do consumidor. Fizemos compras e a câmara fria está cheia, graças a Deus. Antecipamos as compras para poder manter o período de 40 dias aí que o peixe some, né? O peixe desaparece. Então, você tem que ter um estoque suficiente para poder atender a demanda. O Procon Goiânia pesquisou o valor do pescado em seis estabelecimentos e encontrou a maior variação no preço do bacalhau do Porto. A diferença no quilo foi de 114%. O produto foi encontrado de R$ 69,90 até R$ 150. Em segundo lugar, vem a caranha, com variação de 99%. Foi encontrada de R$ 21 o quilo a R$ 41,90. E para quem opta em levar um peixe inteiro de qualidade, são precisos alguns cuidados. Olha só como, por exemplo, observar o olho do peixe, que tem que estar brilhando. Não pode estar aquele olho opaco, murcho. As escamas também não podem se soltar sozinhas ali facilmente. Não pode apresentar odor nem barriga inchada. Nesse caso aqui, já é um peixe descamado e sem a barriga. Verificar se você for na feira, utiliza luvas, avental, a maneira de manipular esse pescado. Exigir o cumprimento das ofertas e promoções divulgadas por meio de folhetos ou anúncios. Observar a textura, observar os aspectos naturais dos crustáceos, no caso, brilhante, úmido. E as condições dos molus, pele fina, úmida. Os estamentos eventos como supermercados, feiras, os peixes devem estar em um balcão refrigerado e em um ambiente como o peixe. O pescado deve estar também coberto, com gelo picado e em um balcão frigorífico para proteção contra o sol. O pescado deve estar também coberto, com gelo picado e em um balcão frigorífico para proteção contra o sol.